Cultura livre por o Terno. Cultura livre é derrubar o muro. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá boazinha a distância? O que que tá acontecendo agora? Um, dois, três, gravando. Cultura livre. Opa! Cultura livre. Oi, nós somos o Terno. Tamo aqui pra tocar pra vocês algumas músicas do Atrás e Além, que é o nosso último disco. Um beijo em você. E o destino que eu criei pra mim Que era pra sempre, pra durar E eu não quis ver e acreditar Quando eu mudei E aqui não vai ser meu mar Tanto tempo eu procurei chegar Naquele ponto que eu cheguei Eu tive tudo e não parei Talvez no fundo eu goste mais de procurar Na verdade eu sei que é muito sério Pra parar pelo caminho Pra parar pelo caminho Não vou ficar contente e preso no final feliz Se tudo se transforma, tudo passa nesse mundo Eu quero ficar velho, eu quero tudo o que eu não fiz Eu quero ficar velho, eu quero tudo o que eu não fiz Ninguém sabe na primeira vez Tem na segunda a esperança Num roteiro pronto e um choque Do que não era pra ser Do que não era pra ser Do que não era pra ser E foi Na verdade eu vou tentar viver como eu quiser Daqui pra frente Eu quero que o que eu fui define o jeito que eu sou Eu não sou mais criança, eu não sou mais adolescente Eu quero me sentir exatamente onde eu estou Eu sei que é muito cedo pra parar pelo caminho Não vou ficar contente e preso no final feliz Se tudo se transforma, tudo passa nesse mundo Eu quero ficar velho, eu quero tudo o que eu não fiz Eu quero ficar velho, eu quero tudo o que eu não fiz Quero ficar velho, eu quero tudo o que eu não fiz Quero ficar velho, eu quero tudo o que eu não fiz Quero ficar velho, eu quero tudo o que eu não fiz Tudo o que eu não fiz, o terno começando O Cultura Livre de hoje Eles vieram aqui mostrar o novo disco Atrás Além, que é esse disco lindo Que tá aqui na minha mão, duplo E que eu não vou soltar até o fim do programa Nem depois que ele é meu Hoje por aqui também Tem uma loja de discos que a gente vai conhecer Muito especial Tem a pergunta do chat Tem muita música E eu vou começar apresentando todo mundo Eu vou começar por ali Cuca Ferreira Filipe Nader Amilcar Rodrigues Doug, Douglas Antunes Pros íntimos, Doug Aqui, Biel Basile Guilherme da Almeida Tim Bernardes Bom, o terno tá aqui Lançando o quarto disco Meninos, vamos lá O terno Engraçado Sabe aquela brincadeira que a gente faz quando a gente é pequeno Que uma pessoa fala uma palavra E outra pessoa fala a primeira palavra e a segunda A segunda, a terceira palavra Que vai aumentando as palavras até a pessoa que erra Os discos do terno tem um pouco isso, né? Do primeiro pra cá Ele foi sempre aumentando uma coisinha E foi enchendo E até acho que o seu disco solo também Entrou na mesma linha Confere ou estou viajando? Acho que tem a ver Porque tem muita bagagem Não no sentido literal Que a gente foi adquirindo nessa história toda E que as músicas falam muito sobre O que a gente está passando O que a gente está pensando Então acho que isso vai refletindo O jeito que a gente foi crescendo O que a gente foi vivendo Foram sendo retratados nas músicas E agora já está dando tipo 10 anos Que a gente está nativo assim como banda Então é um disco que já é denso Tem várias coisas Mas tentando falar de uma maneira simples Sobre questões existenciais Do momento nosso E tem muito em todo o disco Que eu acho que é uma questão do Tim Nas composições desde o começo Mas que vem se acentuando O título do disco O Atrás e Além Mas tem o Passado e o Futuro Nada Tudo Profundo e Superficial Tem várias antíteses Por que você colocou essas antíteses todas Nos títulos e no título do disco? Esse disco Acho que é o primeiro disco do Terno Que ele tem um eixo temático Um conceito que amarra ele todo Porque a gente sempre teve muita A intenção nos discos De se a primeira música era uma música mais agitada A outra era uma mais calma A gente queria diferenciar as músicas Às vezes até quando tinham duas Que eram meio parecidas A gente falava Putz, ou a gente tem que mudar o arranjo Ou de repente entra só uma ou outra E de uma certa forma No Recomeçar Foi a primeira vez que eu explorei esse negócio De se está falando sobre um assunto E cada canção mostra um ângulo da coisa E isso enriquece o assunto Não está se repetindo É um formato a ser explorado Então acho que Não que eu usei o formato do Recomeçar Mas eu acho que eu desenvolvi uma coisa Que ali eu tinha explorado pela primeira vez E depois de gravar o Recomeçar Eu zerei o meu baú Não tinha mais nenhuma música Fiquei pensando A gente já tinha o plano de ir para o estúdio Nós três Eu pensei Meu, não tenho nenhuma música Para mostrar para os meninos Não tenho nada E calhou de estar com esse vazio Esse baú vazio Mas no momento também De bater vários vazios E pensar assim Para que lado que eu quero ir? De onde que eu estava vindo E para onde que eu quero ir E se enxergar nesse momento Meio rito de passagem De chegar em uma vida adulta Ainda que seja uma coisa contínua Mas acho que o disco Ele reflete várias coisas E quando eu comecei a fazer Algumas músicas Que eu reparava que Tentavam somar os contrastes E não ser um disco alegre Ou um disco triste Um animado Ou calmo Tentar fazer assim Que nem esses Que nem um filme Que é um drama E é uma comédia também Não é nenhum dos dois A coisa foi se amarrando E eu reparei É, ser um disco mais Que abraçasse as duas coisas E muitas músicas Tinham isso do contraste E eu meio Bati nessa tecla Ao invés de me esquivar Como poderia ser em outras épocas De vou fazer outras músicas Que tenham outros conceitos Eu quis que o disco Desenvolvesse um conceito só E ainda que as músicas Funcionem individualmente Que quem ouve As duas músicas na sequência E tem a capa também Que seria a décima terceira música Que tem uma experiência Mais completa da parada toda O baú estava vazio Mas estava bem cheio É, tem um som acumulando Aproveitando a antítese Para anunciar a próxima música Pegando leve Preocupado Viciado No ritmo frenético De um jovem anos 10 Não sei quando parar Apegado Delicado O medo do silêncio Do vazio A solidão Eu quero Quero descansar Mas também quero sair Quero trabalhar Mas quero me divertir Quero me cobrar Mas saber não me ouvir Quero começar Mas quero chegar No fim Eu tô pegando leve Tentando descansar Meu nível de estresse Ainda vai me matar Se a vida vai depressa Com pressa ainda mais Eu tô pegando leve Hoje eu não vou trabalhar Dividido Indeciso Me cansam tantos hipsters E modernos de plantão Me cansa ser mais um Acabado Esgotado Eu já cheguei no fim Recomecei Aqui estou eu No fim De novo Quero me encontrar Mas quero deixar fugir Já me apaixonei Mas já me desiludi Já fiquei sozinho E já me sobrevivi Às vezes eu canso É demais para mim Eu tô pegando leve Tentando descansar Meu nível de estresse Ainda vai me matar Se a vida vai depressa Com pressa ainda mais Eu tô pegando leve Hoje eu não vou trabalhar Eu tô pegando leve Tchau, tchau. O Terno, pegando leve aqui no Cultura Livre, meninas, como funcionam os arranjos? Vocês fazem isso coletivamente no estúdio? É, na verdade, o que a gente faz, assim, nesse disco teve um primeiro momento do Tim mostrar pra gente essas canções, como ele estava falando, que ele compôs todas numa leva, né? E a gente ficou ouvindo cada um separado, até assim, pra ver o que isso sugeria pra gente. Ah, eu acho que essas músicas têm mais a ver por aqui e tal. E daí a gente começou a montar um grupo de músicas que seriam de referência de sonoridade até. Ouvimos discos que a gente achava que tinha a ver, por que caminhos. E começamos a tocar um pouco elas pra ver como isso suava na nossa mão. Mas a nossa vontade, desde o começo, foi de deixar essas canções serem mais canções protagonistas do que música de um trio de rock, assim, sabe? Isso, tipo, desde o começo, acho que já foi uma coisa bem em consenso entre a gente. O desafio era não pesar a mão, assim, é como a gente ia tocar, mas tocar pouco, sabe? Exatamente. Na parte que diz respeito ao trio. Ser mais, nós três, mais como acompanhantes de uma música do que como... E até ficar livre de um formato de um, dois, três, quatro, e tem batera, baixa, guitarra, do começo da música até o final. Tudo que for entrar tem que ser pra somar, não porque vai colocar um canal a mais ali na música. Então foi essa... O começo do disco teve bastante essa filosofia do menos, né? Isso. E daí... E daí a gente começou a gravar. Teve um primeiro momento em que a gente levantou um pouco junto, assim. Porque acho que tem uma coisa que a gente faz muito bem junto, pode parecer bobo, mas que é tocar junto, né? A gente toca bem junto, assim. A gente gosta de tocar junto. É isso. E daí... E daí, depois desse primeiro momento de a gente tocar, ver como suava na nossa mão, tudo isso, o Tim ficou no estúdio, levantando os arranjos de sopros, de corda, as orquestrações todas, né? Os arranjos foi o Tim que fez, assim. E a produção do disco todo, assim, como um todo também. Agora a gente vai fazer o primeiro intervalo. Na volta você vai conhecer uma loja de discos, a loja do Celso Marcílio. Ele perdeu a visão e passou agora a vida a se dedicar aos discos. Até já! Cultura Livre Você me fala pra onde eu tenho que olhar, assim? A câmera tá bem na sua frente, né? Aonde você tá batendo? Agora, assim? Aqui, ó. Isso, isso. Tá. Adoro, qualquer... Ô, Celso, você perdeu a visão com quantos anos? Eu perdi a visão total com 31 anos. E antes você fazia o quê? Eu trabalhei em bancos, né? Banco comercial e banco financeiro também. Mas você já gostava de música, não? Eu gostava de música, mas eu não sabia que eu gostava tanto, né? E é verdade que você também sabe a capa pelo toque? O interessante da capa, eu posso falar pra pessoa assim, olha, eu pego uma capa de um disco, eu falo se aquela edição é original ou não. Porque, às vezes, ela é capa dupla original, é capa simples ou não é? Se ela é sanduíche, o que é sanduíche? O pessoal fala que é sanduíche, mas é uma capa classificada. E tem alguma capa que você gostava muito? Eu gostava da capa do Ira, o psicoacústico. Uau! Que surpresa! É, porque tem aquele desenho, assim, todo psicodélico, né? Um espiral. Um espiral. Se a gente coloca uma música no vinil e uma música no CD, você sabe diferenciar, claro, né? Sim, é, o sistema analógico, ele é muito mais, o ouvido, ele gosta muito mais de escutar o analógico do que o digital, né? E a tolerância é maior também, é bem orgânico isso, né? E prensagem diferente, prensagem nova e prensagem antiga, você também percebe? Percebo, também. Quando é reedição da própria gravadura de época, legal. Por exemplo, uma Rita Lee, o primeiro, vai, o build-up, que é da Polidora de 70. Sim. Ele saiu uma reedição nos anos 80. O som dos anos 80, às vezes, é melhor do que o primeiro. Ó, a gente pegou duas edições, essa daqui é de 72 mesmo? 72. Da Philips? Isso, original. E esse aqui foi lançado, relançado recentemente pela Poli-Som. Primeira diferença do LP é esse rebaixo que tem no selo, tá vendo? Ele tem um vinco aqui, ó, passa o dedo, tá vendo? Tô. Esse aí é reto, ele é liso, tá vendo? Super. Então, isso já é uma característica da prensa da época, né? Então, isso aqui é com chassi do disco, né? Tá. O disco, presta atenção, o acabamento dele no corte, tá vendo? Sim. Ele vem e dá uma rebaixadinha. Esse também vem, só que ele tem um acabamento mais grosseirinho, na minha opinião aqui, tá? Sim, mais cortado brusco, parece. Mais brusco, é. Esse ainda tá bom, tem uns que é reto de tudo aqui, entendeu? Tá. Esse ainda tá bom. Mas esse também tá, você percebe. Agora, a gente vai ver o som do original de 72. Dá pra ouvir perfeito os instrumentos, assim, né? A percussão entrando. Vamos colocar, então, agora a reedição. Olha, na minha concepção, tal... Diferente, né? É, tá diferente. Se você tiver uma percepção no som, você vai ver que ele é um pouco abafado. E esse tem mais, esse tem mais o famoso chiado. Esse tem mais o chiado. O famoso chiado, né? O famoso chiado. A gente poderia fazer uma matéria de dias aqui, a gente ia poder ficar fazendo um especial. Mas aí eu acho que você tem que vir até aqui pra fazer a própria matéria e descobrir que você pode passar o dia inteiro aqui com o Celso. Sim, eu gosto de mostrar. Gosta, né? Gosto de apoiar com as pessoas. Obrigada, Celso. Demais, foi demais. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Celso, são discos. Você conhece? Super legal. A gente foi lá. Daqui a pouco ele vai estar com o disco do Terno lá, mostrando pra gente esse disco duplo. Você vai ver. Eu vou levar pra ele um, se ele não tiver ainda. Eu vou levar de presente. Meninos, pegando leve, vocês amam gravar um bom clipe, né? Sim. Como foi muito divertido gravar esse clipe? Foi de astrófico, né? Barco. Foi legal. Porque a gente ficou uns três dias no barco, né? É. Deu pra ter insolação, deu pra ter enjôo, pegar tempestade. Deu pra voltar pra casa e continuar balançando. É. Estou balançando uns três dias. Isso foi louco. Nossa, esse ia ser puxado. É, mas foi uma delícia, né? Mar, tal. A galera toda... É, conseguir trabalhar com os amigos, com toda a equipe super gente boa, super querida, assim, fazendo a coisa com o maior carinho no coração também. Tipo, ele foi dirigido pelo Guilherme Nasser, que é um amigaço nosso. E toda a equipe era muito legal, assim. Era de gente que estava afim, que gostava. O Pedro Bolo, por exemplo, que já fez arte de vários clipes nossos que estavam lá. Então, tipo assim, tinha um monte de gente muito querida, assim. A equipe era muito legal. E o clipe foi feito pra ser um clipe que ele, ao mesmo tempo, mirabolante e simples, né? Então, tipo, tem umas mirabolanças, mas assim, é porque o plano, você tem que ensaiar ele. A gente ensaiou esse clipe, sabe? Você vem pra cá, sai por ali, quando vê já mudou, tirou o cenário, aí corre pra cá, corre pra lá. Mas tudo concentrado e ensaiado pra ser executado ali. E acho que é um clipe que, embora tenha esse primeiro olhar de tô pegando leve ali num barco e tal, um dia bonito, ele é um clipe muito mais simbólico, metafórico também da coisa, assim, sabe? De ser, da gente tá, ser um disco que fala sobre se lançar nesse oceano, assim, simbolicamente desconhecido de uma coisa que vem. E ele tem uma coisa de tentativas de se desprender desse local, não local, que é o barco, pro oceano grande, assim. E tem muitas referências, assim como o disco tem, a outras coisas, outras épocas, outros discos, outras letras, músicas do Terno. Então, ele tem um monte de coisinha escondida ali, um clipe bem simbólico e relax ao mesmo tempo. Você pode olhar pelos dois lados, você escolhe. Agora tem a próxima música, que é Atrás, Além. Atrás, Além. Por aí, será que ainda vai lembrar de mim? Bilhas e milhas distante Anos e anos atrás Muitas e anos atrás Muitas e muitas lembranças Você lembra Você lembra também Você lembra Você lembra de mim No dia que eu fui embora Resolvi Resolvi Deixa pra trás minha história Descobri Entender Que sou agora Ir e vir Quem sabe Quem sabe eu vá me encontrar Por aí Milhas e milhas Milhas e milhas distante Milhas e milhas distante Você tem Você tem que ir além No dia que eu fui embora No dia que eu fui embora Descobri 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 E entender Milhas e milhas distante Anos e anos depois Muita, mas muita esperança Você tenta Você tenta também Você tem Você tenta ir além O Terno Atrás, Além Agora a gente faz mais um intervalo rápido e volta Que ainda tem mais música, muita música por aqui Até já! Cultura Livre Cultura Livre de volta, hoje com o Terno Falei que era rápido Num disco tem participação do Devendra Ban Hart, do Shintaro Sakamoto Primeira vez que tem participação Como cantor, assim, intérprete junto com o Terno É a primeira vez E foi uma parada que foi muito legal, assim Porque a gente nunca teve participação Muito também porque quando a gente queria fazer um disco Que a gente achava que tava suficiente A gente não ia chamar uma pessoa só pra Encaixar ou gerar um assunto Ou fazer uma ponte Porque, sabe É, por uma questão de marketing, sabe Então a gente nunca chamou gente Meio por isso Mas, dessa vez foi espontâneo A gente foi pra Alemanha Tocar num festival E que no festival E que no festival tinha o Terno Tinha Devendra e tinha Shintaro O Devendra a gente já tinha conhecido ele Porque a gente abriu em São Paulo o show dele E ele já tinha sido super querido, assim Que gostava das músicas E veio falar e tudo mais Então a gente bateu mais papo lá também E todo mundo meio gostou um do show do outro O Shintaro não fala nem inglês Ele fala japonês só, né? Então, era menos comunicação Mas aí ele fez um E alguém contou pra gente Que ele ficou o show inteiro Como uma rocha Focado no show Ali no centro E que isso era bom, né? E que isso era muito bom E ele é uma lenda, né? No Japão Tinha gente indo do Japão Pra ver ele na Alemanha Porque ele toca muito pouco, assim Ele é uma lenda do cult Psicodélico e tudo mais lá Realmente tinha um trabalho muito legal E aí quando a gente tava gravando Volta e meia Tinha essa vontade Eu ficava pensando Que faria sentido ter um discurso Num momento ali E esse discurso poderia ser No começo eu pensei Podia ser um discurso em inglês Que podia ser o Devendra E aí ele depois já canta em espanhol Mas aí teve esse festival E a gente falou Não, o discurso podia ser o Shintaro Falando japonês Ficamos empolgados Mandamos e-mails Os caras toparam E o que ele fala? Então, isso é muito interessante Vocês sabem ou não, né? Não, ele Talvez o Shintaro tenha enganado vocês três, não? A gente sabe Porque a gente pediu Pra pessoas traduzirem também Ah, entendi Pra pessoas de velho A gente mandou uma tradução em inglês E teve um primeiro momento Teve um primeiro momento Que assim Chegou o discurso do Shintaro Vamos ouvir Daí a gente abriu o estúdio assim Daí a gente Nossa, que demais O que será que ele tá cantando? Daí a gente abriu um Google Tradutor ali Que pega áudio Que pega áudio Solou a voz dele Só a voz dele E deram um play só na voz dele Pra ver se o Google traduzia pra gente E trazia algumas palavrinhas só Mas não deu muito pra entender Mas deu pra sentir qual que era o clima, né? Que era bom Que tinha a palavra sozinho Tinha a palavra escuridão Tinha a palavra quarto, espelho É Esse que vai ser o ambiente É Mas aí Depois traduzindo Contaram pra gente E isso Eu tenho pirado nisso Porque a gente ficou sabendo depois Ele fala assim É Eu estou num quarto escuro É O homem no espelho Eu já não reconheço Já não reconheço O homem no espelho Ele não para E aí ele termina com O meu eu do passado Segue me perseguindo E é muito louco Porque É Isso muda o significado da música De uma música de relacionamento Mais É Simples assim Pra quase que esse volta e meia Ainda volta pra você Ser uma coisa de você Quem você era, assim E aí encaixa com o disco Muito mais, sabe? E eu comecei Depois que eu soube disso Comecei a ouvir todas as músicas Que podem ser interpretadas No disco como românticas Como se tivessem sido cantadas Pra o eu do passado, assim, sabe? Tipo Atrás Além Qualquer música Se você pensar desse jeito É uma coisa muito louca Aí fica Uma psicodelia temporal, assim Foi muito doido Agora tem outra música aqui Que é Nada Tudo Eu cansei de imaginar Se for pra ser, será Não tem como prever Idealizar Serviu pra eu me prender E me paralisar E me paralisar Em frente com a verdade E crescendo no vazio Se o vazio for crescendo Aceitar o desafio Desafio o próprio tempo Nesses tempos Nesses tempos de chegada Nesses tempos de partida Aceitar a caminhada Não temer a despedida Se a caminhada Ou songs de foste Teatral a caminhada E me paralisar com a verdade Que me pare para ter Hoje o nada vai dizer Tudo o que pode ser Silêncio pra cantar E branco pra escrever Vontade pra empurrar Tristeza pra esquecer Sair da fortaleza Como é que vai, vaquinha? Como é que vai, liza? Como é, my brother, Charles? Salve, tutti, salve, tiza Companheiro bielzinho Por os peixe, nós, clubinho Mari, turma da pesada Não me sinto tão sozinho A CIDADE NO BRASIL Hoje o nada vai dizer Tudo o que pode ser Silêncio pra cantar E branco pra escrever Vontade pra empurrar Tristeza pra esquecer Sair da fortaleza O Terno nada tudo E agora nós temos uma rodada De perguntas que foram feitas Nas ruas Pra vocês Bom, eu acompanhei o Terno Há uns 5, 6 anos E o primeiro show que eu fui Tava super vazio Eu fui sozinha no CSSP E aí hoje em dia Eu vou nos shows deles É super esgotado Super concorrido E eu vejo muito crescimento Da banda Esse último disco tá incrível E eu queria saber Meio que como que vocês lidam com isso Com essa fama quase repentina Que acho que depois do Melhor do que parece E agora eu trazer a lenda É uma super estourada Eu fiquei super feliz Pra quem tá de dentro Ela não é repentina Mas É isso É uma construção Muito Passo a passo Não tem momentos de salto Pra caramba Cada disco Acho que dá um Um boost Porque O lançamento Ele chama atenção A banda mostra uma coisa nova E Claro que dependendo De se o disco vai ser legal ou não E coisas assim Exatamente Acho que até tipo Isso tem a ver com um pouco A temática do Atrás Além Até De você tá um pouco No lugar da barra Assim De sempre empurrando Atrás pra frente Assim né E acho que a nossa sensação Nossa vontade É sempre se manter nesse lugar Então Eu acho que Um lugar Que chegaria Que fosse cômodo Assim De ai Chegamos aqui Essa fama Tudo É muito traiçoeiro Assim Porque eu não acredito muito nela Assim né Sempre tem o que aprimorar Sempre tem o que É O que Lapidar Outras vontades surgem Que a gente não Imaginava que surgisse Um país do tamanho do Brasil Exatamente O Terno é uma banda Muito pequena Agora o que é muito legal É que realmente foi conquistando Um espaço Com um público específico Foi crescendo Mas assim Que nem ela contou Que foi em shows Da gente no CCSP Vazios Por muito tempo A gente fez muitos shows Às vezes tinha gente Às vezes não tinha gente Isso é muito legal Porque quando você vai Num show vazio E depois a banda Começa a encher As pessoas sempre falam Ah eu ia em shows E tava super vazio Então quando você for Num show vazio Pensa que você pode estar Vivendo um momento histórico Na verdade eu queria saber Mais o que eles tiram Essas viagens deles Dos sons que eles estão Fazendo ultimamente Que cada CD é uma coisa Bem inesperada Na verdade Eu quero saber também Se as composições Que o Tim Bernardes Trouxe pro disco Tem muito a ver Com o que ele não quis usar No disco solo dele Eu acho que a gente tem Uma coisa de cada disco A gente tá aberto Pra ele ser completamente Diferente do anterior Isso a gente gosta A gente não gosta De fazer o que a gente já fez De certa forma Porque é muito legal Você experimentar No estúdio Assim né É E eu acho que Volta também No ponto assim De a gente tá A gente não é músico Enquanto entra no estúdio E sai dali E tem uma vida paralela A isso sabe Acho que o estúdio Fazer um disco É muito um reflexo Do que a gente tá vivendo Em todos os lugares Da nossa vida Assim né E a gente Vai envelhecendo Ainda bem Vai vivendo outras coisas Vai Vai conhecendo pessoas E tudo mais E a hora de fazer um disco A gente Traz tudo isso Que a gente tem vivido Um retrato da fase Exatamente Então naturalmente Isso passa a ser referência Pro nosso trabalho Naturalmente um disco Acaba sendo diferente do outro Porque os momentos de vida São diferentes Eu acho que até como A menina falou na primeira pergunta Que eu acho que tem um pouco A ver com isso Que essa coisa um pouco Cíclica da profissão Então Era um CCSP vazio Que depois virou um CCSP Meia casa E depois virou um CCSP Com os metais E a galera colando E você tá de novo No mesmo lugar Seja o Cultura Livre Aqui Cada vez Num momento diferente Da vida E eu acho que Quando você entra no estúdio Tem isso também Cada vez que você entra Você não Não vai Pode crer Tem aquele amplificador Se você botar o volume No 3 E o agudo no 8 Vai dar certo Você já tá numa outra viagem Já quer outra coisa Então essa coisa É muito cíclico Mas cada vez que se repete Tá diferente Agora tem a próxima música Brilha Bielzinho 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 Bielzinho, Bielzinho Como ele toca bonito Como batuca com classe o menino Espanca e faz carinho Toca simples, toca tranquilo É bateria, arte, meu amigo É rock'n'roll, é baiano, pop erudito Ah, como ele toca bonito Bielzinho, Bielzinho Como ele toca bonito Como batuca com classe o menino Espanca e faz carinho E quando não está fazendo piada Arranja o baile com a sua batucada Junto com Peixeira, o famoso rei do baixo Que eu canto e toco dando visada Aí, Bielzinho Bielzinho, Bielzinho Como ele toca bonito Como batuca com classe o menino Espanca e faz carinho Espanca e faz carinho Toca simples, toca tranquilo É bateria, arte, meu amigo É rock'n'roll, é baiano, pop erudito Ah, como ele toca bonito O nome éайте, abre pra você E quando está fazendo piada Agitar o baile com a sua patrocada Junto com Peixeira, o famoso rei do macho Que eu canto e toco pelo que sabe guitar solo Bielzinho, Bielzinho, aqui no Cultura Livre Agora eu faço o nosso último intervalo e volto Tem pergunta do chat, tá uma luta ali De quem vai ser a pergunta? Eu vou escolher bem, calma, na volta Até já Cultura Livre Cultura Livre de volta, nosso último bloco com a Bando Terno Ai, hora da pergunta A gente sempre transmite o programa pelo YouTube Você pode participar E tá, todo mundo querendo Tem muita gente mandando mil elogios Amores, corações, crises Tem de tudo ali Mas, o que mais estão fazendo, falando pra eu perguntar Tá, tá aqui A Laura Faleiro perguntou O que vocês acharam da teoria Que saiu logo que lançaram Pegando Leve De que a banda ia acabar ou dar um tempo? A gente leu essa teoria que saiu logo do clipe Ela era realmente maravilhosa Aliás, parabéns pra quem escreveu Porque é muito boa E eu acho que é uma teoria que, tipo, de algum jeito faz super sentido Porque o disco, ele passa por essa temática em muitos momentos Ele fala sobre isso, talvez não Literalmente a banda vai acabar Mas fala sobre o fim de um ciclo Fala sobre o fim de um ciclo da gente enquanto pessoas E é aquilo que a gente tava falando antes Que a gente não é só músico A gente não é só amigo também aqui A gente é tudo junto, né? É uma sobreposição de coisas A gente é músico, a gente é amigo A gente é muita coisa, né gente? Esse disco, ele desmonta o terno, né? Acho que esse o terno tem muito a ver com isso E a gente se diluir, desmontar em três indivíduos, assim Que tem a autonomia de escolher quando querem e se vão tocar junto ou não, sabe? E eu acho que ele é sim o fim de um terno, de uma certa forma E não de um terno dessa fase dos últimos dois anos O terno, desde o início até aqui O fim do terno como uma banda da escola Como uma banda de garotos, assim Ele encerra muita coisa, assim E isso tá propositalmente escondido pelas letras E tem muito mais E eu vou jogar essa bola aqui De que tem muito mais coisa escondida aí Que essa teoria ainda nem pegou tudo E, enfim, eu acho que é legal poder Misturar a vida e símbolos e coisas assim E a gente se gosta muito e a gente tem vontade de tocar junto Então eu acho difícil que o terno vai acabar Mas o terno, de alguma forma, tem um terno ali Que ele tá se desmontando E o Atrás da Lenha, ele tá fazendo essa função ritualística De desmontar o terno até aqui, assim E uma coisa que eu tenho ouvido muito nos últimos tempos Que faz muito sentido pra isso também É que a gente precisa aprender a morrer junto Pra continuar vivo, sabe? Então, de alguma maneira Tamo morrendo juntos, sim É, pela primeira vez a gente tá querendo pular No próximo passo sem saber o que vai vir Entendeu? A gente sempre teve um próximo disco planejado Agora não tem isso Mas isso não quer dizer que não vai ter o próximo disco Obrigada, meninos Sempre voltem ou não voltem Eu vou estar por aqui ou não também Uau! Eu vou estar aqui ou não Mas semana que vem dizem que sim Pra encerrar, nada melhor do que Passado, futuro Beijo! Nunca mais o meu passado Para sempre o meu futuro Nada certo, nada errado Tudo claro, tudo escuro O que é que tem do outro lado do muro Que está cortando essa cidade no meio Pro outro lado é tudo, só novidade Pro nosso lado o bairro chama a saudade O presidente quer viver dividido Do outro lado o bairro chama a futuro Pra cada muro está ficando espremido Existem ideias novas pra lá desse muro Nunca mais o meu passado Para sempre o meu futuro Nada certo, nada errado Tudo claro, tudo escuro A gente olha tudo e nunca faz nada O tempo passa e as coisas vão piorando Gente que sofre vive sempre calada Passa seus dias todos se perguntando Pra onde vamos depois que a gente morra Ou quando estamos todos dormindo A gente teme e busca o desconhecido A gente pensa muito e serve sentido Nunca mais o meu passado Para sempre o meu futuro Nada certo, nada errado Tudo claro, tudo escuro Amanheceu um dia nessa cidade Com um menino bem no alto do muro Em alvoroço o povo fez muito alarde Todos gritavam que não era seguro Mas tem vez que o que a gente chama vontade Fica maior e pode chamar coragem Olhou do alto e contemplou a beleza Saltou seu pai e mergulhou na surpresa Derrubar um muro Derrubar um muro Bagunça com tudo Nostalgia da novidade Saudades do futuro Derrubar um muro Bagunça com tudo Nostalgia da novidade Saudades do futuro Derrubar o muro, bagunçar com tudo Nostalgia da novidade, saudades do futuro Derrubar o muro, bagunçar com tudo Nostalgia da novidade, saudades do futuro